Música Próximos da bola para a cobrança A Peter Wright deve apenas rolar o zinho Não, o Júnior manda direto, o gol Que festa do capitão Ele sai para comer, morar com a galera O primeiro gol do Flamengo Você vê na imagem por trás do gol O zinho deu a impressão de que rolaria a bola para o jogo Mas ele partiu e mandou direto, um toque sutil Ricardo Cruz boa, veja aí de novo E não acha nada, a bola nota na rede do motococo Flamengo Um Júnior Música 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 Música